E aí, galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Pessoal, a nossa atividade de hoje vai ser relacionada à página 128 da apostila de vocês, então vai ajudar, da parte de ciências, vai ajudar vocês a resolverem aquela atividade, tá? Em relação à propriedade da água, o que nós vamos precisar? Um copo de vidro com água, eu coloquei a água aqui até a metade, mas pode ser um pouquinho mais, porque mesmo não tem problema, tá? Mas aqui eu coloquei até a metade, o problema é se colocar muito cheio, pode derramar, e se colocar muito embaixo, às vezes fica difícil a visualização, mas a quantidade não tem muito problema aqui. Nós vamos precisar de uma tesoura, nós vamos precisar de uma fita adesiva, aqui eu peguei um durex, né, colorido, ou você pode pegar uma fita branca, também daquelas fita crepe. Caso você não tenha fita adesiva, pode ser uma canetinha marca texto, ou pode ser tinta guache, é só pra gente fazer uma marcação. Então, vocês vão colocar água, até, eu coloquei aqui até a metade, como eu já expliquei, se colocar muito pode derramar, e até na hora da atividade, às vezes pode extravasar. Então, coloca até a metade com água. E você vai fazer uma marcação. Como eu disse pra você, eu vou colocar aqui, ó, com a fita adesiva amarela, pra ficar mais fácil a nossa visualização. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar a fita, a borda da fita, bem junto à borda da água. Gente, mas tem que ser bem junto mesmo, tá? Porque senão a atividade, ela não dá certo. Então, nós estamos colocando o nível da borda da fita junto com o nível da água dentro do copo. Tá? Caso fique um pouquinho torto, vai tirando e vai colocando. A ideia é que fique bem certinho no nível, tá? Então, a fita fique bem no nível da água. Com a marcação com uma caneta é mais fácil, né? É mais prático. Ou com uma tinta guache, você vai fazer um pinguinho com a tinta, mostrando onde está o nível da água. Então, depois que eu peguei, eu vou cortar aqui. Então, olha só. Com a fita, eu fiz a marcação do nível da água. Certo? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse copo dentro do congelador. Para que nós possamos perceber uma propriedade da água. Você pode conversar aí na sua casa com o seu pai, com a sua mãe ou alguém mais velho. E eles talvez possam relatar para você que quando colocaram garrafa fechada com o líquido dentro, né? Tanto pode ser água ou qualquer outro tipo de bebida. Em alguns casos, a garrafa acabou estourando. A garrafa que aconteceu dela quebrar. Então, você vai entender por que que isso acontece. É uma propriedade da água que quando ela congela, em vez da estrutura da água sofrer uma contração, né? Na temperatura de congelamento, as moléculas, né? As partículas que formam a água sofrem uma dilatação. Então, se você colocar uma garrafinha completamente cheia dentro do congelador, uma garrafinha de água mineral, ela vai estourar. Por quê? Porque a água que está lá dentro, quando congela, ela faz uma dilatação. Então, ela empurra aquele plástico. E aí, o plástico não resiste e acaba se rompendo. Então, é isso que vocês vão observar. Então, vocês vão colocar aí esse copo, esperar a água congelar. E aí, quando vocês observarem, vocês vão conseguir ver aqui na superfície essa ideia que eu falei para vocês da água sofrendo uma dilatação. Beleza? Então, vocês vão conseguir observar a água para cima desse nível que você marcou. Certo? Então, coloca lá o seu copo para congelar. Espera ali umas três, quatro horas para você ter certeza que congelou mesmo e faz a sua observação. Beleza, galera? Um grande abraço e até semana que vem.